Olá meninas, tudo bem? Na última semana eu fiz algumas compras de maquiagem e compartilhei lá no Instagram e Facebook Perguntei pra vocês quais daqueles produtinhos que eu tinha comprado e que vocês queriam logo resenha E a resenha mais pedida foi do BB Cream Superfixo da marca RK By Kiss Superfixo faz parte da RK By Kiss Kiss New York aquela marca bem conhecida de cílios postiços e unhas postiças o qual recentemente, se eu não me engano, ano passado lançou uma linha de maquiagem mais específica com vários produtinhos dentre eles esse BB Cream eu encontrei por acaso em uma loja de cosméticos que se chama Porquê Sim loja essa que fica dentro do Optal Bar e eu encontrei pelo valor de R$25 achei um valor super em conta até pelas especificações pra variar, tô morrendo de calor só não ligo o ventilador, senão vai fazer um barulho daqueles esse vídeo então serão primeiras impressões nunca testei, vou testar aqui junto com vocês e aproveitando que eu já vou sair vou fazer uma maquiagem leve vou testá-lo e ao final do dia eu venho contar pra vocês o que eu achei da sua performance tá lacrado ainda, vou abrir agora com vocês falei da embalagem, embalagem de bichinaguinha vou abrir, opa abri, vem um pouquinho derramadinho aqui mas é aquela embalagem típica de pump e perto, sai o produto normal na loja só tinha três cores disponíveis eu acredito que seja essa gama de cores bem pequena tinha claro, médio e escuro eu optei pela claro que ainda assim eu achei que não é tão claro essa é a tonalidade da claro ela tem um fundo bem amarelado e sua textura é fluida pra cremosa daquela cheirada básica tem um cheiro que lembra batom em bala antigo vou deixar o doce da minha mão dessa forma pra gente poder conferir já se oxida ou não sobre as especificações aqui diz que Ruby Kisses Superfixo BB Cream pele impecável em um simples passo diz que proporciona toque seco uniformiza a pele suaviza imperfeições disfarça os poros e protege dos raios UV bem, vamos ao zoom do poder né aqui vocês podem ver minha pele tá limpa sem nada nem hidratante eu apliquei a única coisa que eu tô usando é máscara pra cílios vou aplicar aqui desse lado olha como ele é amarelado eu gosto de base BB Cream amarelado mas não tanto vou aplicar com a esponjinha espalha bem espalha fácil a forma a qual você vai aplicar é super opcional pode ser com pincel ou a forma que se sentir melhor eu tô preferindo espalhar com a esponjinha a gente aproximei bem apesar da esponjinha ter esse ponto negativo de sugar mais produto eu percebo que ainda assim o produto conseguiu dar essa uniformizada na pele as manchinhas não desaparecem por completo até porque a gente não tá falando de base a gente tá falando de BB Cream por mais que a maioria prometa uniformizar dar uma cobertura essa sua cobertura é muito leve mediante a cobertura de uma base ela deu uma leve cobertura comparado desse lado aqui até a parte das minhas olheiras eu achei que deu uma minimizada e tá com um vício bonito ao toque parece que não tá com produto nenhum realmente ela fica com um toque mais seco não tanto porque acho que nem deu tempo ainda de absorver eu tô aqui tocando cinto seco mas nem 100% não 100% vou aplicar com o pincel desse outro lado aqui só pra gente poder fazer uma análise de aplicação vou pegar esse pincelzinho aqui que é o da McVelan é o A30 vou dar batidinhas e eu acho que sugou até mais sabia? sugou mais do que a esponja deixa eu voltar pra esponjinha a esponjinha mesmo só sentir que tem que pegar mais produto que o normal não vou dizer que é do produto pelo fato da esponjinha sugar bastante eu acho que se você espalhasse com os dedos ou com o pincel mais leve talvez ela renda mais mas com a esponjinha eu tô sentindo que não vai render muito não não sei se vocês repararam no início mas eu tô com duas espinhas hoje vai aparecer essas espinhas assim do nada e ainda assim depois de aplicar o produto elas ainda estão aqui bem aparentes então não espere cobertura média ou cobertura alta na minha opinião é de leve pra média sobre a oxidação cheio no dorso da minha mão que a gente aplicou inicialmente e eu achei que deu uma leve oxidada e puxou mais pro laranja então eu vou fazer aquele teste de transferência por mais que seja um produto de cobertura leve vale fazer esse teste porque eu sei que muita gente gosta então apertando aqui vale destacar que eu não apliquei pó, tá? oxidou um pouquinho principalmente nessa parte que eu apertei mais próxima do nariz é a parte que eu mais suo e aqui fica mais oleosa do nariz só mérito de teste porque se não fizer sem ter alguém que comenta vamos fazer teste ui da água ó, não transfiriu não, gente pelo menos não tô vendo sair nada sobre disfarçar os poros eu considero que disfarça também de uma forma bem leve é um plus que ajuda de certa forma a deixar a pele um pouquinho mais viçosa mais lisinha mas não completamente não dá aquela super disfarçada nos poros não de volta com a pele um pouquinho mais finalizada apliquei um blush, batom e um corretivo vou sair só com isso básico do básico e ao final do dia eu volto pra mostrar pra vocês como se comportou esse produtinho mas no geral como primeiras impressões eu gostei do resultado dele gostei do acabamento pra quem busca um produto de cobertura leve que gosta de uma maquiagem mais básica mais dia a dia que ainda assim tenha FPS 15 por mais que não seja um protetor solar mas sim ainda tem esse plus de benefício inicialmente eu acho que vale o investimento até porque estamos falando de um produto que tem todos esses detalhes e custa 25 minutos e estou aqui de volta já passaram-se algumas horas vou dar um zoom melhor pra vocês verem em atuação do produto deixa eu tirar o óculos aqui tirei a lente porque hoje eu precisei buscar meu óculos e daí que eu precisava estar sem lente inclusive estou frustrada estou triste porque eu achei que eu estaria de volta com meu óculos novo mas não não fizeram o negócio direito depois de 10 dias vai ficar mais 10 dias e nunca mais farei nessa ótica mas enfim o vídeo não é sobre isso e o que eu tenho que dizer pra vocês é o seguinte gente aqui nessas áreas em que eu passo a mão toda hora testa, nariz na área dos lábios está praticamente sem produto no restante onde eu quase não fico transpirando muito ou passando a mão ela se manteve intacta no geral pra um BB Cream de cobertura leve pra média acho que a sua fixação de duração está perfeita mas é aquela questão essa foi a minha experiência foi meu ponto de vista diante do que eu testei diante da sua performance na minha pele ponto negativo que eu destacaria seria com relação a gama de cores que eu achei muito pequena até podemos comparar com aquele super bebê da Maybelline que também tem poucas tonalidades se não me engano também são três tonalidades se você já testou esse produto se você tem uma opinião pra compartilhar com a gente deixa aqui nos comentários que vai ser super válido assim a gente analisa não só o resultado comigo mas com você também se foi diferente se não foi a mesma coisa se você gostou desse vídeo clica aqui no gostei pra saber que você gostou e a gente se encontra no próximo um grande beijo fique com Deus obrigado pelo carinho tchau tchau